Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal voltado à mesa aposta e hoje nós vamos fazer uma mesa com tábua de frios eu adorei receber desse jeito, eu fiz pra uma recepção de uns amigos meus ficou super bacana, eu espero muito que vocês gostem eu vou mostrar aí como é que eu fiz, eu sei que muita gente tem dúvidas talvez de como colocar os ingredientes, ingredientes, as comidinhas, vamos dizer assim então eu acho que da maneira que eu fiz ficou bem fácil qualquer um consegue fazer sem complicação nenhuma, sem muito mimimi, sabe como? mas não vamos ficar só na tábua de frios, nós também vamos fazer uma receitinha hoje nós vamos fazer tartar de salmão, eu já ensinei aqui no canal pra vocês como fazer steak tartar, se vocês não viram eu vou deixar o link aqui no e-card e também aqui embaixo no box de descrição do vídeo e se vocês gostam desse tipo de vídeo, aproveita e me dá aquele like se você é novo no canal, se inscreve, vem fazer parte da nossa família aqui tem um monte de vídeo bem bacana aí, tem tutorial de faça você mesmo tem mesa posta, ultimamente só tem tido mesa posta mas fazer o que é o que eu tô amando, então acabo trazendo pra vocês ai, vamos parar de conversar? Vamos lá pra mesa compor essa mesa eu vou estar utilizando esse jogo americano de crochê na cor branca eu acho que já deu pra perceber que eu tenho vários aqui em casa esse prato listrado branco com azul que eu já usei numa mesa aqui no dia dos pais mas eu acho que eu uso muito pouco ele, então eu resolvi colocar eu acho que vai ficar bem legal esse contraste vou colocar os talheres normais, na cor de inox daqui e na mesa eu só vou colocar essa taça de água porque eu vou montar uma bancada de bebidas, que eu já vou mostrar pra vocês de porta guardanapo eu tô na dúvida se eu vou usar este de cinto aqui que eu já ensinei pra vocês como fazer vou deixar o link aqui embaixo pra vocês e aqui no e-card também ou este aqui de flor, eu particularmente acho que esse com flor tá mais bonito mas a maioria dos convidados vai ser o sexo masculino, então eu acho que seria interessante esse também estou em fase de decisão, eu vou montar a mesa antes de petiscos e daí depois eu decido pra ver qual que eu vou utilizar e aí até o final vocês vão ver junto comigo normalmente quando a gente vai montar uma mesa de frios, a gente monta primeiro as tábuas e depois a gente coloca na mesa eu vou fazer o contrário, eu vou colocar primeiro as tábuas e aí eu vou montando já direto aqui na mesa essa daqui é uma bem granona que eu vou colocar no centro ela é de churrasco, tem até umas divisórias aqui mas eu não vou usar este lado dela, eu vou usar as costas dela então eu vou colocar ela aqui no meio da minha mesa também vou vir com essas duas tábuinhas aqui que são menores também de churrasco usando novamente as costas dela e eu vou colocar uma de cada lado da tábua maior e no lugar de eu colocá-la retinha, eu já vou colocando ela meio na transversal uma pro lado de cá e a outra pro lado de cá eu fiz esse arranjo de astromélio e mosquitinho coloquei ele num vasinho de vidro na cor azul pra combinar com os pratos e eu gosto de colocar uma cor bem forte, principalmente quando vem homem também porque assim dá um destaque e não fica tão feminino, sabe? fica mais neutro gente, o que eu ia fazer? eu ia começar a montar aqui a minha mesa de frios e eu ia filmar pra vocês montando, mas como eu tô já montando e desmontando montando e desmontando, o que eu fiz? eu separei algumas coisas aqui que eu quero colocar vou colocar ali na tábua e aí depois eu venho explicando pra vocês o que é o que que eu acho que vai ficar mais fácil mas vai dar pra ter uma boa ideia de como montar com certeza, não vai precisar ver o passo a passo pra saber fazer mesa de frios finalizada a única coisa que tá faltando aqui é o tartar de salmão que eu vou esperar as pessoas chegarem eu vou colocar um nessa tabunha aqui e o outro nessa outra eu ia colocar antes aqui, mas eu preferi fazer assim então aqui eu coloquei algumas frutinhas damasco, ameixa seca e aí eu coloquei esses pãozinhos que eu amo amendoim, alguns tipos de queijo presunto parma, salame uma saladinha caprese que eu acho que fica muito gostoso e também deu um detalhe super especial algumas torradinhas e eu acabei optando colocando o cinto como porta guardanapo eu achei que ficou bem legal e aqui atrás, deixa eu mostrar pra vocês gente, olha que lindo ah, eu também resolvi tirar as flores e no lugar delas eu coloquei esses pãezinhos porque eu achei que ficou muito carregado com as flores e daí eu coloquei as flores aqui no bocão de bebidas então aqui eu coloquei algumas taças aqui pra pôr o vinho, aerar o vinho a minha açuqueira que eu coloquei com gelo e água espumante e a chopeira que já tá com chope aqui dentro geladinho então essa é a visão do balcão de bebidas e essa é a visão do mesa com os frios faltando apenas o tartar de salmão pra fazer esse tartar de salmão eu uso meio quilo de salmão cortados em cubos bem pequenininhos uma colher bem grande de sopa de cream cheese raspas de limão siciliano aproveita esse limão que eu acabei de raspar a casca dele pra colocar no tartar e eu uso o suco dele só cuidado pra não deixar cair a semente então eu uso o suco do limão inteiro um pouquinho de sal um pouquinho de pimenta e aí eu misturo tudo até o cream cheese dissolver e ficar em todo o salmão mistura pronta eu vou colocar aqui num prato com esse molde pra formar um redondinho bonitinho mas vocês podem colocar em um bowl ou em qualquer outra travessa que vocês quiserem vou colocar o tartar aqui dentro dá uma apertadinha e aí eu vou levar no freezer por entre 5 a 10 minutos só pra que ele dê uma firmadinha aí eu retiro esse daqui pra poder servir Música 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti